Música O final do ano chegou e com ele a vontade, até mesmo a tradição, de distribuir presentes. É hora do amigo secreto da empresa de comprar o presente para o afilhado, para o sobrinho, para a mãe ou presente para o namorado. E nessa época em que a maioria das pessoas está com um dinheirinho a mais no bolso por conta do décimo terceiro salário, é preciso estar atento para não cair em armadilhas de falsas promoções. Música No primeiro momento, em que pese sejam convidativas, você faz a anotação do que melhor lhe convém, reveja nos demais locais e depois repense sobre cada uma delas. Eu comprei dois brinquedos para o menino, carrinho e dois brinquedos para a menina. Ah, eu pesquiso bem os preços, né? Ah, vim comprar algumas lembrancinhas de Natal, né? E vim dar uma olhada aqui, né? Não tem preguiça não, eu gosto. Procurando presente para o filho. E o que a senhora está pensando em comprar para ele? Brinquedo, bola, carrinho de controle remoto. Qual a dica da senhora para comprar um bom presente e gastar pouco? A dica é ter que pesquisar. Pesquisar bastante. Não, não pode não, tem que andar bastante mesmo. Nesse final de ano, vai comprar muito presente para os familiares e amigos? Ah, já comprei um pouco, ainda falta mais um pouquinho. Com 50 reais você presenteia uma pessoa com um bom presente. O desafio é usar bem o dinheiro para que ele não vire pó e que as compras não sejam frustradas. Comprando os presentes para os filhos, né? Eles pediram alguma coisa especial? Ah, sim, fizeram uma lista, pesquisaram na internet, né? Então, hoje em dia a molecada está muito moderna, né? Eles pesquisam na internet, já vem com a lista pronta. E aí cabe a nós tentar escolher alguma coisa para ver se consegue, pelo menos, atender um pouquinho, né? E esse brinquedo que está na sua mão? Você está pensando em comprar para quê? Esse aqui é para o menor, de 3 anos. Tá, tem hélice, abre um compartimento, não sei. O que a senhora comprou hoje? Comprei cortina, comprei flores. E os familiares, vai agradá-los com um presente nesse Natal? Com certeza. Alguém pediu presente? Quem? Meu netinho, carrinho. Já estou pesquisando, hoje já vim dar uma olhada, vou voltar. A segunda parcela, o 13º, vou fazer uma festinha aqui na 25. E tem gente que vem de longe. Eu sou de Alagoas. Interior do Maranhão. E vim para comprar um presentinho para ela. Aproveitei daí para comprar o presente dela. Ela pediu um DVD portátil. MP4, jogo de luz e outras coisinhas. E me diz uma coisa, o que você fez para conseguir comprar um bem barato? Enquisei, encontrei, encontrei mais barato. É gente que não acaba mais. Todo mundo correndo atrás do mesmo objetivo. Comprar presentes e pagar pouco. Esse é o cenário da famosa Rua 25 de Março. Tradicional centro comercial de São Paulo. E como fazer para evitar a dor de cabeça com as compras? O planejamento das compras, ele ajuda, de repente, não cair num processo de endividamento. Garantir a sua satisfação de conseguir presentear, de conseguir comprar aquilo que ele está pretendendo. E também olhando para as contas que vêm pós-natal, logo depois do Natal. O consumidor, muitas vezes, ele olha somente para o preço. E, às vezes, você não consegue, ou deixa de fazer uma pesquisa com um pouco mais de cautela. Então, pesquisar de quem eu estou comprando, o produto que eu estou comprando, e verificar se ele também não está muito abaixo da média. Porque, às vezes, você pode estar comprando, achando que está fazendo um grande negócio, e está comprando um produto sem a necessária qualidade. E pode até interferir na segurança, na saúde do consumidor. Ocorrendo algum imprevisto, Fátima fala qual procedimento deve ser adotado. O consumidor, se ele compra um produto com algum defeito, com algum problema, que ele verificou quando ele foi abrir, enfim, quando foi utilizar, ele deve informar, se foi no ato da compra, tentar fazer uma negociação com o próprio lojista. Se já teve algum uso, e o consumidor, depois dessa tentativa de utilizar o produto, ele deseja a troca, ele pode também acionar o fabricante. Os produtos têm que ter garantia. E, se ele tiver alguma dificuldade, ele pode acionar o órgão de defesa do consumidor. Mas registra sempre com, antes, a reclamação. Ou no ponto de venda, ou até com o próprio fabricante. E, se ele tiver algum uso, ele pode acionar o órgão de defesa do consumidor. E, se ele tiver algum uso, ele pode acionar o órgão de defesa do consumidor.